Salve, salve amantes da natureza! Hoje 14 de agosto 2022, eu vou mostrar aqui o preparado com arroz para captura de fungos e bactérias para fazer o fertilizante com os chamados micro organismos eficientes que é exatamente esse composto aqui, que na verdade não é um composto, é um composto de bactérias, é um arroz cozido, cozinha-se o arroz só com a água, não coloca nenhum tempero, sal ou qualquer coisa, arroz branco, o arroz parboelizado não é indicado, e aí você coloca isso aqui no mato, no lugar para fazer a captura dos fungos e bactérias, veja que ele está todo cheio de pontos com várias colorações de um esbranquiçado a um tom mais esverdeado de fungos e bactérias, eu demorei para pegar o indicado, segundo os vídeos que eu assisti ensinando a fazer esse preparado para aplicar nas plantas, é de 12 a 15 dias para coletar de volta, depois que você põe na mata, eu coloquei, usei aqui uma cunca de pé de coco babassu, para colocar o arroz dentro, cobri com um saco de fibra e coloquei umas folhas por cima para o bicho não comer, outros animais não vir a comer, então eu demorei a pegar, hoje já está com 20 dias que eu havia posto na mata, aqui na mata ciliar, na beira de uma grota, você tem que fazer de preferência no local onde as plantas estão próximas para aplicar o o micro-organismo, não é indicado você trazer micro-organismo de um outro lugar, de um outro bioma para o seu, segundo a ciência não é muito legal fazer isso, porque isso aqui ele vai ativar os organismos no solo, para nutrir a planta, e aí você vai pegar uma quantidade, eu vou usar aqui, vou fazer nas garrafas pet, porque o arroz foi pouco e eu ia fazer no tambor de 20 litros, mas eu decidi que eu vou fazer aqui em três garrafas pet, de dois litros cada uma, e vai ser no sistema aeróbico, ou seja, de dois em dois dias no mínimo, você vai abrir a tampa da garrafa para sair o gás, porque ele gera muito gás, você vai colocar dentro da garrafa uma porção de aí uns 100 a 150 gramas, mais ou menos, ou até mais, até 200 gramas, eu acho que não tem problema, e aí você vai colocar uma porção de açúcar para alimentar as bactérias e fungos, e ele vai fermentar, e aí depois você vai usar na proporção ideal, para diluir em água para poder aplicar nas plantas, não pode aplicar o preparado diretamente, sem fazer a diluição proporcional, que seria aí para cada 10 litros, 20 litros de água, aliás, você vai colocar no máximo 2 litros e meio de preparado, ou seja, se você vai preparar uma quantidade de 20 litros de água para aplicar nas plantas, você vai colocar aí a média de uma garrafa pet dessa daqui já está suficiente para aplicar nas plantas, tem fórmulas mais elaboradas, de pesquisas avançadas, que colocam na proporção de, para cada 20 litros, 2 litros e meio de, do preparado aqui, do fermentado, e aí a indicação também é de que quando for aplicar nas plantas, fazer a diluição, colocar uma quantidade de açúcar que você utilizou, aí um, uns 20%, mais ou menos, uma quantia razoável para ativar novamente os micro-organismos, para poder aplicar nas plantas, que a recomendação que seja colocado esse açúcar antes da aplicação, pelo menos 12 horas antes de fazer o diluimento para aplicar. E é isso, eu vou colocar na garrafa, vou colocar o açúcar, está ali o açúcar, colocar aqui nas garrafas, colocar água, água de preferência que não tenha cloro, viu, quando for fazer, não colocar água com cloro, que seja uma água natural, sem esse aditivamento desse produto, que aí ele pode causar a morte das bactérias aqui. Eu utilizei uma cunca, você pode usar, colocar só em cima do saco, pode usar um bambu, rachar um bambu ao meio, aí é de acordo com o material que você tiver disponível. O que importa é produzir e aplicar nas plantas de forma que você tenha algo eficiente para produzir de forma orgânica e com qualidade, claro né. Então eu vou preparar aqui e depois eu faço outro vídeo mostrando a questão da fermentação no processo. Eu esqueci agora quantos dias que deve deixar, mas o ideal é quando parar de fermentar aqui dentro da garrafa, você abre no máximo de dois em dois dias, no mínimo aliás, ou todos os dias, dá uma agitada. quando parar de fermentar, porque vai estar pronto para utilizar, é isso. Então vou preparar agora. Quem acompanhou o vídeo até aqui, que não curtiu ainda, que puder curtir, compartilhar, quem não é inscrito, puder se inscrever, eu agradeço. Um abraço a todos, bye, até a próxima. Tchau.